Salve, salve, velhinho nobre! Hoje eu tô aqui começando mais um diazinho pra vocês E rapaziada, como vocês estão aí do outro lado da telinha? Seguinte, rapaziada No vídeo de hoje, mano, a gente vai fazer uma coisa Que eu tô querendo fazer já faz algum tempo Ó aqui quem tá olhando a gente Hum, adora Eu já tô andando de moto faz algum tempo, já vai fazer quase um mês e meio Mais ou menos, já zerei o tanque Troquei o óleo, porque mano, eu andei muito Eu ando muito com a motinha, ela quebra muito galho E mano, eu amo aquela motinha E o meu pai, aquela moto era do meu pai Era da minha mãe E mano, eles não sabem o jeito que eu ando Eu ando muito tranquilo, porque não tem necessidade de correr Não tem necessidade de fazer doideira no trânsito Então hoje eu vou levar meu pai pra dar uma andadinha de moto comigo Só que hoje eu vou dar uma pequena aceleradinha Vou dar uma aceleradinha ali um pouquinho só Só pra gente brincar, mas tudo com segurança Tudo com responsabilidade, mano Só pra me sentir, ele sentindo o drama da pilotagem Porque mano, ele é piloto E eu falo que ele, meu irmão, os meninos aqui da casa é tudo piloto Eu tô começando a aprender, mano Então se você acabou de tirar a carta Tá pegando a motinha, mano Então vai de boinha, não tem por que correr Não tem por que acelerar a milhão Vamos curtir a vibe das nossas motinhas Fechou? Então já deixa o like logo no comecinho do vídeo Que isso ajuda pra caramba o canal E mano, não se esquece Aperta o botãozinho vermelho aqui Se inscreve no canal, mano Que isso ajuda demais Se não tem noção Né Ferreira? Tem que se inscrever no canal, não é? Yeah! Então vamos lá chamar ele Eu já preparei aqui o meu capacete Minha motinha Tá toda abastecida E vamos lá no Rio de Botânico Onde não tem ninguém agora E nós vai, mano Véi, hoje eu queria apavorar meu pai E hoje meu pai vai sair lá tremendo as pernas Galera, eu quero falar De uma super promoção Que o site do Amigo Meu tá fazendo Galera, muito top Esse relógio tá aparecendo aqui na tela pra vocês, mano De R$200,00 por R$0,00 Você só paga o frete, mano Pra sua casa Você paga o frete E tá tudo certo Mano, ele é muito top Eu já pedi o meu, tá ligado? Eu já pedi pra chegar o meu E mano, ele tem várias cores Ele tem vermelho Ele tem azul Ele tem o verde Que é o que eu quero, tá ligado? Eu pedi o verde E também tem o roxo Eu tava entre o verde e o roxo E eu peguei o verde Porque eu gosto mais E também tem a home do site deles, mano Que tem muita coisa pra você Que quer ser gamer Que nem esse relógio aqui, mano Na minha cidade Ele custa mais de R$200,00 E aqui tá saindo por R$99,00, mano É muita coisa pra você Que quer ser gamer Que quer começar nessa vida E eu recomendo totalmente Então, galera O primeiro link na descrição Clica, vai lá Adquira o seu Você só vai pagar o frete E, mano Ele é muito bom Eu recomendo Então, tenho certeza Que ele é top Bom, aqui vamos, mano Você vai aceitar o desafio, né, mano Ah, hoje ele Hoje ele não me escapa Pai, seguinte Hoje eu vou desafiar você Porque assim Você ainda não viu como eu ando de moto, né Então, hoje você vai andar na minha garu E eu tô desafiando você A andar comigo Vamos No botânico Não tem ninguém agora Agora é 4 horas da tarde Não vai ter ninguém Mas você tirou a carteira Você fez o teste com o garu? Não, eu te fiz Não, eu já fiz A Lara já andou comigo A Dani Então, hoje Hoje vai ser seu dia, pai Hoje você vai andar comigo Mas, ó Você nunca viu o jeito que eu ando Você não quer andar na minha, garu? Não, não Eu, você vai andar na minha Eu já andei nessa grupo Por 12, 15 anos já Vamos, vamos Pega o capacete O meu já tá ali Confia, pai Pode confiar É, daqui uns dias Vai ser a mãe que vai estar na minha garupa Né, mãe? A mãe não escapa Então vai ser você Vamos Pega o capacete Deixa eu achar um capacete pra você Eu esqueci desse detalhe Não tem capacete aqui pro pai Eu tenho que pedir emprestado O capacete de alguém E deixar ele meter no marcha Quer dizer, eu meter no marcha Ah, pai, já tô vendo o capacete Pega ali Tô indo levar meu pai lá no jardim botânico O bichinho já tá aqui já E já tá me dando um monte de bronca Porque eu saí de segunda E porque não pode reduzir pra primeira E falou um monte Porque pai é pai, né, mano? Fazer o quê? Agora ele vai Agora ele vai se divertir comigo, mano Ah, não sabe o que espera ele, rapaz Tá de boa aí, pai? Mais ou menos Mais ou menos Por quê? Tá correndo muito Tá correndo muito? Tá certo Meu pai tá bonitão de garupa, hein Nunca levei meu pai de garupa Primeira vez Vamo que vamo, pai Segura as pernas Segura Ai, a mãozinha, fio Ai, ela tá quebrada Relaxa 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 Já tô tomando bronca de graça aqui, ó Mãe, hoje eu vou me divertir Cê tá doido Mano, entramos aqui no botânico Tá preparado, pai? Hã? Não Não? Só calma aí Vou parar aqui meu pai numa sombrinha Pra eu conversar com ele Calma aí Ai, que uma sombrinhazinho aqui, ó Desce aí Vou botar a moto aqui Seguinte Eu vou trocar de capacete com você Pessoal, vi O que que cê tá falando, tá? É esse capacete aí pra mim Agora Chegou a grande hora, mano Agora o bicho pega Rapaz, tá bem, entendeu? Tô andando de boia, não tô? Falando da raia Aqui, falou da raia Devagar Devagar Vamos lá, vai sair Tá Eita nóis Agora eu entendi que a raia vai dobrar Tá preparado? Devagar Devagar Na direita Para com isso Devagar Ó, eu tomo a mão de você Não, 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 não Para Devagar 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 E vai lá E vai lá Ah, para Para E vai lá E vai lá E vai lá Vai devagarzinho Vai devagarzinho as coisas Não foi assim que eu te ensinei Não foi assim que eu te ensinei Relaxa, a diversão só está começando Não, não devagarzinho Não, não devagarzinho, adianta que está correndo Para com isso Para que nós vai empinar e nós vai cair Mas é devagar Ó, para que nós vai cair Está com medo, pai? Tem que andar devagar, né? Olha aí, então Devagarzinho Quer dar o seu pião? O seu rolê? O seu montão? Eu vou mostrar para você Troca de capacete comigo Ó Não, vai Dirige, dirige assim Vou mostrar para você Como é que anda de moto Então me fala Vai, daqui a boa Toma a bolsa Presta atenção Como é que anda de moto Assim, ó Ah, tem que sair esguelando a moto, pai Para que? Não precisa? Tem necessidade Tem que ser, pai Já está em terceira? Ótico Moda economia Ai, meu pai era piloto Fazia rali Pra que? O negócio é curtir a paisagem Puxa paisagem Engraçaria ver os apertões que você dá Quando eu estou dirigindo Mas eu diria assim Só para ela bater a assuntar, né? É que eu diria não, tá? Se eu pegar no Fraga Andando de jeito Mas já, ó Corta É que eu estou fazendo assim, ó Para que gastar o tempo? Vai, mostra o talento, rapaz Vai, estou mostrando Posso o talento, o talento, o talento Aí, eu estou mostrando Ai, meu Deus Para que vai ficar correndo Se não tem necessidade? Ó Hã? Ó Qual faixa você quer andar? Quer andar da esquerda Da esquerda? Então vamos andar da esquerda, então Leva a na frente Próximo Quer andar em cima da faixa aqui? Não, não Quero aí Opa, vai para cá Em cima da faixa Tá, é bravo ou não é? Um dia você está indo igual eu Um dia Tá bom Quando você pensava em nascer Já estava pilotando Já estava levando sua mãe para fazer Plê Natal de motoca Ó, louco Vai, estaciona aí Você está dirigindo devagar Ah, para o que? Asa raia Asa raia Aí, ó Vai, estaciona Eu quero dirigir Está muito devagar Não, mas tem que andar devagar Está falta de chuva Está tudo seco Está bem, tem que andar Entendeu como é que anda De motoca? Olha aí Pode fazer a gente ver bem grande É Fazer bastante sombra Vai, vai fazer uma sombrinha boa Mas fala O que você achou? Tinha isso que eu passei da cabeça Parecendo aqueles motovoy que entrega Entregador, rapaz O que você achou da minha pilotagem? Foi na brincadeira, mas Piloto bem, né? Piloto? Está andando bem Estou, né? Vai demorar um pouquinho ainda Vai ficar bom Você vai ver na hora que eu trocar essas rodas Colocar a roda de liga leve Freio a disco Fia Aí não vai ter ninguém que me pare Aí você vai ter Ó Eu acho que você deveria fazer assim Comprar uma motinha nova Para nós dar rolê junto, pai Eu e você Não, tem moto, pai Ou senão você vai ter que esperar Eu comprar uma nova Para a gente poder dar rolê E eu te devolver essa aqui Mas eu vou te devolver ela zerinha Roda nova Óleo trocado Tudo novo Ah, mas está velha Não, ela está novinha, mano Essa moto Ela tem quantos anos, pai? 2005 2006 2006 6, 12 13 anos, pai Caraca, 13 anos, galera E ó, a relação original, né? Você falou? Não, é a segunda É a segunda? É a segunda Mano, vai pra... Ó, ela está com 66 mil quilômetros rodados Para só ter trocado as suas duas relações, mano É muita coisa Muita coisa Tipo, ela foi muito bem cuidada, mano Tem só alguns detalhezinhos que eu quero trocar nela Tipo, esse aqui tem que colocar um novo Mas, mano, é coisinha básica Mas, pai, eu ainda vou te contar qual vai ser a próxima moto que eu tenho vontade Meu, é muito difícil o pessoal acertar Muito, muito É, mas olha aqui, ó Ó a situação da moto Ela é originalzinha, ó Ela é tudo original Ela é? Top, top, top Até o escape, tudo Tudo original Ela é original, mano Então, pai, curtiu o rolê? Vamos voltar pra casa? Mas agora eu vou dirigindo Ó, mas se você correr, eu vou te estabilizar Não, porque aquela hora ali eu troquei sem querer a embre... A gente trocou, entendeu? Daí deu uma subida Quer ensinar... Quer me divar mentiroso? Então, vamos voltar pra casa agora E, mano, eu tenho que levar meu pai pra fazer algumas coisinhas também Eu vou, pai Vamos Vamos nessa Deixa eu ligar uma cerca Volta aí, pai Ui, que pegado, hein Aqui pega mesmo Pega pegando Sojando devagar Aí, bonito Pronto Devagar, cavalo E aí, filho? Vou ensinar o... Vou ensinar o... Não, tá que se virar? Você é doido? Mano, vocês viram que o pai deu uma pegadinha, tipo, em algumas horas Que eu tava aceleradinha, uma pegadinha E ele ficava um pouquinho com medo Ele dava uma... Cada beliscando na minha barriga, mano Que vocês não tinham ideia, né? Mas foi muita zoeira Agora chegando em casa Você quer me tal figur Porque ele não tá com medo 100% da cação E aí, filho? Mãe, chorou Me beliscou Porque eu tava andando normal E... Ai, chorou, homem Chora que chora Virava na curva Não, vai quebrar a raia Vai quebrar a raia E aí, ó Papo de velho É, Guilherme Vamos conversar lá em cima Vai lá Porque agora eu vou lá pegar um franguinho Uma coisa que eu fui adorar, mano É frango Pra dar uma misturada assim na comida Pra dar uma sustância a mais, tá ligado? É muito menor Muito, muito, muito melhor Rapaziada, mano Seguinte Eu tô chegando ao fim de mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Como eu gostei Não sei se meu pai gostou tanto assim desse vídeo Se gostou desse vídeo Gostei Mas não adianta na garota Não, mas vai ser o seguinte, mano Logo, logo Não logo, logo Daqui um tempo Eu vou comprar minha nova moto Mano, é a moto top Que todo mundo aqui vai curtir E eu vou retornar essa minha moto pro meu pai Pra gente poder dar muito rolê Mas eu ainda vou equipar bastante essa motinha O Thiago e eu Ele já falou Já chegou uma parte do projeto da minha motinha Que vai chegar Que vai melhorar bastante Eu ainda não contei pra ninguém Só eu e o Thiago sabem Nem o pai sabe desse projeto Mas vai ser um projeto muito, muito top Papai, ela vai ser a 150 mais rápida do Brasil Tenha certeza disso Que nós vai, meu Nós vai tunar ela Tá bom? Nós vai colocar até turbo Se der espaço Então, mano Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Não esquece Deixa seu like Compartilha o vídeo com a vó Com o vô Com todo mundo mesmo Então valeu Falou e... Pum... 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 Obrigado.